E aí, velho, primeiro... Bora lá pra praia, Tony! Ô, Tony! Vamos lá na praia, cara! Coloca uma garrafa do lado ali, ó... Olha o tamanho desse beijo, cara! Olha o que ele tava tomando lá no... Olha o tamanho desse beijo! Estou tomando Sambu, cara! Fuga da puta! Já é, foi! Não, tem que ir lá na Geleia, primeiro! Tomar um café, né? Eu vou jogar lá na panificadora e comprar uns colos lá, né? Uma que eu não sei onde que é a panificadora, a outra que eu não sei onde que tá o Zoom aqui. Galera, agora sim... Olha o tamanho desse beijo! Que tal aqui? É, foi! 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 Nossa, olha lá que a sujeira no dentro do Tony! Tão vendo, galera? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tem um tatuzinho no teu nariz? Pode levar de pra acabar com o bagulho de nada a ver? Não tem nada a ver! Tchau! Tchau!